Repasse fundo a fundo na captação de recursos. Olha que interessante, você sabe o que é um repasse fundo a fundo? Um repasse ao fundo municipal ou estadual de saúde, educação ou assistência social? Se você não sabe, não sai do vídeo agora não. Parece ser um papo chato, mas é um papo muito importante e interessante demais, inclusive mais ainda para aquelas pessoas de baixa renda, para a população em geral, que tanto necessitam desses serviços. Então, o que seria esse repasse fundo a fundo? Por que ele é uma captação de recursos? Eu consigo destinar emendas no repasse fundo a fundo? Eu consigo destinar extra emendas, recursos dos ministérios no repasse fundo a fundo? Eu consigo aumentar ou diminuir o meu repasse fundo a fundo? E se eu te falar que tem muitas prefeituras e governos estaduais que estão com um déficit enorme nos repasses fundo a fundo? De diversas modalidades, sejam na educação, na saúde ou na assistência social. Dá uma olhada nesse comparativo a seguir. E aí, o que foi que você observou? Você viu a disparidade entre municípios com população semelhante? Viu a diferença de valores? Mas tudo bem, eu não quero apontar aqui, culpados, a finalidade do vídeo não é difamar a imagem de alguém ou de um órgão. Não. A ideia aqui é te mostrar que esse é um repasse só, dentre dezenas de repasses. São muitos. Na saúde, na educação e na assistência social. Que eu e minha equipe, nós fizemos mais de 1.500 diagnósticos, que mostram esses repasses o ano todo de 2021 a mais de 1.500 prefeituras. Prefeitura é muita coisa. E a gente aprendeu uma coisa, que tem muita gente deixando de receber o que deveria. Gente, no caso, é prefeitura. Tem muito governo do estado também, em diversos repasses. E você começa a ver isso se repetir em diversas modalidades diferentes. E a gente começa a perceber que é um erro comum. Eu, Márcio Nery, te ajudo a trabalhar com captação de recursos em todas as suas fases.